Quem é que tá falando comigo? É assim, ó. Sabe essa partezinha aqui, ó, do celular? Meu celular é diferente. Sabe essa partezinha aqui, ó, que a gente levanta aqui? Opa! Se a gente levanta aqui e aparece o coisinho da internet e tudo mais, tem um coisinho aqui, ó, que é um cadeadinho, ou pode ser um cadeadinho, ou um telefonezinho. Se ele tá bloqueado pra girar, ele fica assim, ó, coloridinho. Aí tem que desabilitar, que aí tu consegue girar a tela e a tela girar todinha. É, porque aí é assim que vocês conseguem enxergar todinho o quadro da tia. Agora, a tia vai fazer o seguinte, vai fazer a chamada pra conhecer vocês, pra saber o nomezinho de vocês, tá? A tia tem um problema de gravar nome. Então, a tia vai demorar um pouquinho pra gravar os nomes. Tia! Oi, meu amor! O que é o nome todo? Não, a tia vai dar... A tia vai fazer o seguinte, a tia vai fazer a chamada, e aí tu diz presente, que aí a tia te conhece, tá? Ah, vocês sabem o meu nome? Eu esqueci o nome do professor de outro. Tia Tarine! Ah, a tia Tarine, a Lívia sabe. Tia Tarine! Isso mesmo, sou a tia Tarine. Eu sou a tia, eu sou do terceiro ano, tá? Então, ano que vem, a gente vai se ver assim, ó, muito, 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 porque eu sou a tia do terceiro ano. Esse ano a gente só vai se ver nas quartas-feiras, tá? Mas, a gente vai fazer muita coisa legal. Eu vou pedir pra Ariela. E eu acho que é a Luísa. Tem que virar o telefone pra tela ficar grandona, pra gente se enxergar melhor. Se não girar a tela, tem que desbloquear, tem que arrumar ali a autorização do celular pra ele girar, tá? Bom, então eu vou fazer o seguinte, eu vou começar a chamada, e aí conforme eu for chamando, vocês me digam presente pra eu conhecer vocês, tá? Então, a primeira é a Ana Clara. Presente! Tudo bem, Ana Clara. Oi, Ana Clara. Tudo bem. Me diz uma coisa, quantos anos tu tem, Ana Clara? Eu tenho seis. Tem seis? Muito linda a tua. A próxima. Oi, meu amor. Repete, Ana Clara, que a tia não escutou. Meu caderno é o gato galáctico, eu sou muito fã dele. Eu amo o gato galáctico, eu assisto vídeos todo dia e toda hora dele. Eu adorei, eu achei muito lindo o teu caderno. Adorei. Muito lindo mesmo, o gato galáctico. Não conhecia. Vou procurar pra ver o desenho. Eu também sou fã do gato galáctico. É, é legal. É legal. Eu não conheço. Meu amor, a tia não tá te vendo. Também, você não foi do teto galáctico. Também é? É porque a câmera tá de trás. Tá, tenta botar a câmera pra frente, meu amor. A próxima é a Ariela. Não é isso, tia. A câmera tá aqui, olha. Aqui atrás do telefone. Tá, e tu não tem câmera na frente do telefone? Ah, agora eu te enxerguei. Toda linda. Ah, dona Ariela? Sou eu. Oi, Ariela, tudo bem? Sim. Me diz uma coisa, quantos anos tu tem, Ariela? Sete. Sete? Muito linda tu. Linda mesmo. Hoje a gente vai se conhecer bastante. A gente vai passar o ano inteiro juntos, então vai ter o tempo da gente se conhecer bem. Ano que vem eu não vou errar o nome de ninguém. Esse ano eu não prometo. Tá? O Arthur. O Arthur tá aí? Ah, é o rapazinho aqui com uma camisa de gostão, muito lindo. Tudo bem, Arthur? Claro. Me diz uma coisa, Arthur. Quantos anos tu tem? Seis. Tem seis? Ah, mas tu é muito lindo. Faz sete meses que vem. Faz sete meses que vem, então vai ter bolo? Ah, coisa boa. Aqui vai. Ah, no dia dez. No dia dez? Ah, eu vou olhar. Se dia dez a gente tiver aula, a gente vai cantar parabéns pra ti, então. O próximo é o Bruno. Caiu, Bruno? Oi. 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 Oi, Bruno. Oi, tia. Oi, amor. Oi. Me diz uma coisa, Bruno. Quantos anos tu tem? É o grande díndor. É? É o grande díndor. O senhor, dê tudo. Quantos anos tu tem, Bruno? Sete. Sete. Ai, que gente linda. Tô achando todos lindos, maravilhosos. Prazer, Bruno. O próximo é o Felipe. Felipe? Não tá? Tia. Oi, meu amor. Segundo tripulógico. Oi, tudo bem? A tia tá fazendo a chamadinha. Agora a tia já vai chegar em ti, tá, meu amor? Ai, a gente vai se conhecendo. A próxima é a Iara. Oi, tia. Oi. Tudo bem, dona Iara? Sim. Tô olhando pro reto, Iara. Tu é a mocinha aquela bonitinha de blusinha rosa? Ah, acertei. Quantos anos tu tem, Iara? Sete. Sim, sete. Que legal. A próxima é a Isadora. Quem é a Isadora? Não? A Isadora não tá? Sou eu. Ah, que linda de óculos. Adorei esse óculos azul, Isadora. Obrigada. Quantos anos tu tens, Isadora? Eu tenho seis anos. Seis anos? Que linda. Adorei. Vocês são todos lindos. Muito lindos mesmo. Ai, Júlia. Cadê a Júlia? Que a tia não deu? Tô aqui. Ai, a moça linda de laço na cabeça. E dona Júlia, quantos anos a senhorita tem, dona Júlia? Sete. Sete não, moça. Seis. Seis? Ah, tá perto de fazer sete? Uhum. Ah, por isso que se confundiu. Dia 29 de maço. Dia 29 de maço que eu passo. Ah, então vamos ter bastante bolo em março pra comer. Coisa boa. Muito linda. Quer falar alguma coisa? Quero. Pode falar. Olha aqui. Olha aqui meu lápis. Ah, que lindo teu lápis. Que lindo teu lápis, adorei. Muito lindo. Cheio de estrelas. Muito lindo. E a borracha. Ai, toda colorida. Que legal. Parece um arco-íris. Parece um arco-íris. É mesmo. E o meu copador. Também todo colorido. Que bonito. Que bonitinho. Que bonitinho. Muito lindo. Adorei. E o meu estojo de slime. É. Que legal. Ai, que legal. Que lindo. E também meu aniversário vai ser de slime. Vai ser de slime? Que legal. Ah, muito legal. Vai brincar bastante de slime, então. Sim. Agora o próximo é o Kaique. Eu. O Kaique foi o rapaz que ganhou o baile de carnaval de fantasia. Sim. Estava fantasiado de Sonic. Sim. Ah, que lindo. E quantos anos tu tem, Kaique? Seis. Seis? Prazer, Kaique. Muito lindo, viu? Faltando três dias para o meu aniversário. Quantos dias? Três dias. Três dias. Ah, então tá mais pertinho ainda. Ah, que legal. E vai ser de quê? Vai ser de Sonic o teu aniversário? Não, eu já fiz de seis anos o meu aniversário de Sonic. Ah, o Naruto. Ah, o Naruto. Tá certo. Legal também. Muito legal. A próxima é a Camille. Camille, tá aí? Ah, a Camille é a moça do penteado bonito no caderno. Porque ela fez um desenho dela mesmo na capa do caderno, toda linda. Me diz uma coisa, Camille. Quantos anos tu tem? Sete. Tu tem sete? Me diz uma coisa. Tu foi na viagem com a tia, não foi? Lá pra quinta da estância? Que foi tu, a mana? Fui, fui. Não foi tu que ganhou um boné? Foi. Ah, lembrei de ti, viste? Muito linda tu. Muito legal. A próxima é a Caroline. Caroline? Sou eu. Ah, e outra moça linda, maravilhosa. Até com o uniforme do colégio, a Caroline tá pra assistir a aula. Que linda. Me diz uma coisa. Quantos anos tu tem, Caroline? Depois eu vou fazer oito. Vai fazer oito? Quando é que tu vai fazer oito? Em setembro. Em setembro? Ah, que legal. Tomara que a gente já esteja pertinho. Hein? Todo mundo junto. Vai ser legal. A próxima é a... Dona Lívia. Dona Lívia também tá toda linda aí, com um laço rosa na cabeça. E aí, Dona Lívia, quantos anos a senhorita tem? Seis. Tem seis. Que linda. Muito linda tu, hein? A próxima é a Luísa. A próxima é a Luísa. Oi, Luísa. Oi, Luísa. Tudo bem? Tá bem? Me diz uma coisa. Quantos anos tu tem, princesa? Sete. Sete. Tem sete? Prazer, Luísa. Tá no carro, Lulu? Ah, tá bom. Então tá. Tá viajando. Tá viajando? Ah, tá certo. Isso aí. Não vai perder a aula mesmo viajando. A próxima é a Manuela Rocha. Manuela Rocha? Manuela Rocha? Manuela Rocha? Manuela Rocha? Eu. Ah, muito linda. Com as colinhas em ticac. Muito linda. Dona Manuela, quantos anos a senhora tem, dona Manuela? Sete. Sete. Ai, muito linda a sua. Muito linda mesmo. Sorrisão aí, hein? A próxima é a Manuela Silva. Manuela Rocha? Manuela Rocha? Não? Não? Ah, tá ali. Ai, tá ali. Achei a dona Manuela. Com uma blusa de abacaxi. Não, uma blusa. Um vestido. Ai, um vestido. Que legal. Eu adoro abacaxi. Me diz uma coisa, Manu. Quantos anos tu tem? Sete. Tem sete também. Muito linda a tua, hein? Linda mesmo. Obrigada. Obrigada. De nada. A próxima é a Marina. Eu. Oi, dona Marina. Como é que a senhorita tá? Tá bem. Tá bem? Que linda tu. Me diz uma coisa, Marina. Quantos anos tu tem? Seis. Tem seis? Ai, muito linda, hein? A próxima é a sua, Fia. Eu. Aonde? Aqui. Ah, dona Sofia. Com esse óculos bonito. Vermelho. Que lindo. Não é de roxo. Não é vermelho? Que cor é? Roxo. Ai, é roxo. Então é da cor do meu. Ah, adoro roxo. Quantos anos tu tem, Sofia? Sete. Falta dois, meninos. Foi fazer oito. E eu faço aniversário no dia da minha tia. Ah, tu faz o aniversário no dia da mentira. Ah. Dá de fazer uma decoração toda com coisinhas de mentira. O bom é que a gente não esquece. É uma data que ninguém esquece do aniversário, viu? E o próximo é o Thierry. O Thierry tá aí? Não? Então só não conhece dois. Oi, meu amor. Eu também faço aniversário no dia da mentira. Tu também faço no dia da mentira. Então a gente vai ter muito bolo no dia da mentira. E muito parabéns pra cantar. Olha só. Eu só faço bolo no dia da mentira. Tia. Meu aniversário é 3 de janeiro. É dia 3 de janeiro. É 3 de janeiro. Então tu já fez aniversário. Eu descobri que eu gosto de bolo. Tu não gosta de bolo? Não. Então vamos combinar uma coisa? O quê? O teu pedaço tu dá pra mim? Sim. Ah, então tá certo. Então eu gostei. Essa eu gostei. Eu gosto muito de bolo. Olha só. A gente vai estudar ciências. Alguém gosta de ciências? Sim? Eu gosto muito. Gosta muito? Eu gosto muito. Ah, que legal. Eu também gosto muito. Eu gosto muito. Eu gosto muito. A minha é a loíza e a minha é a loíza e a minha é a loíza. Gosto muito. Mas eu gosto. Eu gosto. Eu gosto de todas as aulas. Eu gosto de todas as aulas. Alguém falou que a sua matéria favorita é matemática? Eu. Ah, tu gosta mais de matemática? Ah, tá certo. Eu não gosto muito de matemática não. Então, a gente vai descobrir um monte de coisa esse ano. Um monte de coisa diferente. Vocês já estão com o livro de vocês? Já chegou o livro? Sim, não. Alguns sim, outros não. Tá. O meu não. Não? A gente não vai usar o livro agora. Tá? A gente vai usar o livro só em março. Só dia 8 de março. Só a partir do dia 8. Por enquanto. Eu não tenho. Não tem? Não faz mal. A gente não vai usar o livro hoje. Eu não vou usar o livro. Tá? Professora, desculpa. É a mãe do Arthur. Eu acho que eles não têm livro nessa disciplina. Tem? Eu acho que é só português e matemática. Ah, é verdade. Tá. É verdade. Eles não têm. Eu que me confundi. Tá falhando, tia. Os do terceiro ano têm livro. Tá. A gente vai trabalhar, então, muito com caderno e muito com folhinha. Eu esqueci. Obrigada, mãe, por avisar. Por lembrar. Então, como a mãe do Arthur nos lembrou, a gente não tem livro. Então, a gente vai usar o quê? Muito o nosso caderno e muita folhinha também. Tá? Oi, tia. Oi. Oi. Não, as folhinhas depois a tia vai mandar para vocês. Hoje a gente vai usar só o caderno. Tá? Ah, então tá bom. Então, olha só. Hoje a gente vai ficar sabendo uma coisa muito importante. Sobre o dia e a noite. Eu quero saber... Vou fazer uma pergunta, quero ver quem é que sabe. E quem souber, levanta o dedinho, tá? A tela tá roxa. Pois é, sua tela tá roxa. O que aconteceu? Não sei. Agora melhorou. Aí quem souber, levanta o dedo, tá? Para a tia conseguir ouvir direitinho, para não ficar todo mundo falando junto. A tia não vai saber o nome de todo mundo ainda. Aí a tia vai chamar pelo nome que tá aqui no coisinha de você. Tá certo? Então, o que que tem no dia? Tia, tia, vai estar falhando. Tá falhando? Não tá escutando a tia direito? Tá falhando o áudio, tia. Tá falhando o áudio? Tão me escutando? Pra mim não tá. Tá. Eu tô. Pra mim tá escutando. Pra mim não tá. Eu tô. Manu, deve ser... Deve ser a tua internet, meu amor. Porque os outros estão dizendo que não tá falhando. Pede pra mãe, quem sabe, pra sair e entrar de novo. Tá. Não, não vai fazer isso aqui. É, não tá falhando o áudio. Não tá, Lidia? Tá certo. Obrigada. Agora ela vai sair e entrar quando vê melhora. Então, vou fazer uma pergunta pra vocês. O que que faz a gente saber que é de dia? Sol. 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 Sol, vem galinha sem a gente morar no sítio. Como é que? Sol. Se a gente morar num sítio, pode ser que seja um gado. Ah, tá. Mas se a gente não mora num sítio? Aí não é. Aí não é. E aí, como é que a gente sabe? A moça... A moça... Camille. Tá com o dedinho levantado? Diga, Camille. É o sol, tia. O que faz a gente saber que é de dia é que tem sol. E o que faz a gente saber que é a noite? Lua. Lua. Ou coruja. A lua. Ou coruja. Isso mesmo, né? Mas o mais importante é... Lua. A lua. Então a gente sabe que... A lua. Que de dia a gente tem o sol. E de noite a gente tem a lua. Ou o morcego. Ou o morcego. Isso mesmo. É? Muito bom. É umemoinho que está passando. Bóti é um galo. Alem territoriosinho. Tempou gatuntها o galo cantando. E tipo... É allい, como eu, fico cansada por causa que era... É por causa da mozzarella. Já que a gente tem a né. Não, tá? É provável. As nuvens escuras, tá. Só um pouquinho, gente. Vocês estão falando todos... Não pode, senão a tia não escuta. A colega estava contando que ela foi viajar e que o galo cantava muito cedo. Só que vocês estavam falando juntos. Não pode, tá. Tem que levantar o dedinho para falar, tá certo? A mocinha que está com o nome de Françoelle. Mas não é a Françoelle, eu sei que não é. A moça com a roupa do colégio. Repete o nome para a tia. Carol. A Carol, tá. Diga, Carol. Quando a luz se repete... Como é que é? Me esqueci. Esqueceu? Quando lembrasse, chama a tia de novo. Já me esqueci. Então tá. Mimi, diz uma coisa. O sol aparece quando? De... 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 De manhã. De manhã. De manhã. De manhã, é isso mesmo. O sol aparece... O sol aparece de manhã e vai embora e quando? De noite. De noite. De noite. De noite. De noite. De noite. Às vezes, quando está o tempo de chuva, de tardezinha. Ah, mas aí ele fica escondido. Ele é escondido pela nuvem. Ó, a tia vai virar aqui para o quadro, tá? A tia vai fazer um desenho. Tão enxergando o quadro? Eu tô. Tá bom. Eu tô. Tia. Eu tô. Eu tô. Tia. Oi, diga. É por causa que eu já vi morcegos. Muitos morcegos. Tu já viu morcegos? Eu tô vendo vários morcegos na minha casa. É? Ai, que medo. A tia vai fazer um desenho aqui. Me diz uma coisa. O sol, ele fica sempre na mesma posição? Ele fica sempre no lugar? Não. 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 Então, Duda, eu não vou falar de noite. Como é que é? Como é que ia ficar de noite? Ah, como é que ia ficar de noite? Então, Didi, ele muda de lugar? Sim. Ele muda. Ele fica girando. Ele fica girando? Isso aí. Então, ó. Aqui é minha terra, tá? Tô vendo as minhas flores? Tô vendo. Então, o sol nasce de manhã, né? É. Então, ó. O sol nasce de um lado. E o que que acontece com ele? Sim. Ele sobe lá no céu, ele se movimenta, ó. E aí, de noite, ele... Vai, tchau, tchau, tchau. Ele vai... Embora. Embora. E aí, ó. Ele passeia por todo o... Aqui. Céu. Oi, meu amor. Quando eu... O sol passeia por toda a terra. Tá? Gostaram do meu sol? Que bonito. Gostaram? As flores são mais bonitas que o sol. As flores são mais bonitas que o sol? Ó. Então, agora... A gente vai escrever no caderno. Vamos escrever no caderno? Então, a gente vai pegar o caderno. Sim. Lá em cima, na primeira linha, a gente vai colocar a data, ó. Rio. Grande. Alguém quer o telefone ligar? Oi. Minha mãe esqueceu o apontador e meu lápis que se importa. Ah, pede pra mãe um outro lápis emprestado, meu amor. Caramba, eu não sumi com o apontador. Fui tudo que sumiu, tudo que tá muito bem. Eu sumi. Ó, então hoje é 24 de fevereiro. Ó, a linha da tia terminou, ó. Se a linha de vocês não terminar, vocês continuam na linha, tá? Deixa eu botar aqui embaixo. Oi. Oi. Eu não consigo ver o que que tu não consegue, meu amor. Eu consigo ver a data. Não consegue? Não. Melhorou? Não. Tá, então a gente já vai botar aqui em cima, ó. Pera aí. A tia vai botar aqui embaixo, pra todo mundo enxergar melhor, ó. Pessoal, cuidado pra não deixarem... Oi? Eu acho que aqui tá certo. Já fez a data? Tá certo, parabéns. Ó, Rio Grande, 24... A tia não vai escrever aqui, porque senão a tia vai ter que separar a palavra, tá? A tia vai escrever aqui embaixo. Tia, mas o meu não cabe. Se não cabe, escreve na linha de baixo, tá, meu amor? Tia, eu tenho uma linha. Como é que é? Aqui não tem caderno. Aqui não tem caderno. Uma linha. Aqui não dá pra escrever, não vai poder escrever. Aqui vai escrever. Tá, meu amor. Depois tu copia. Tia tá gravando a aula. Depois tu copia, tá? Ó, D, vinte e vinte e um. Já escrevi. Tá, meu amor. Agora que a gente vai... Tia, escrevi, tia. Já escreveu? Eu ainda não. Tátia, não vai apagar. Tem que desligar o microfone. Cuidado pra não... Oi, minha princesa. Ela ainda não conseguiu encerrar. Então tem que pedir ajuda aí. Quem é que tá aí contigo, meu amor? Pede ajuda pra alguém pra fixar a tela da tia. Oi, tia. Oi, tia. Oi, meu amor. É, tu botou... O fevereiro tá mal. O fevereiro tá mal. Ai, obrigada. A tia não viu. Tia comeu letra. Obrigada, princesa. Eu terminei a data. Acabou, meu amor. Adorei esse teu óculos aí. Igual do Harry Potter. Mas eu ainda não. Tá acabando a minha linha. Depois que tudo der, a gente precisa escrever embaixo? Se não coube na linha. Aqui, só se não tiver linha no teu caderno. Mas tem que separar? Se ainda tiver linha no teu caderno, tu pode escrever essa parte de baixo na linha. Se não, tu escreve na linha de baixo. Mas tem que separar se não tiver coisa de baixo? Não, não tem. Não precisa separar. Vai acabar rapidinho, minha linda. Professor, eu terminei. Tá bom, minha linda. Deixa eu perguntar uma coisa. Alguém sabe o que o sol dá pra nós? Pros seres vivos? Luz. Luz. E o que mais? Luz. Calor. Vitamina D. Isso aí. Calor. Feito. Luz, calor. Vitamina. A colega falou vitamina D. Isso mesmo. Olha como vocês são inteligentes. Isso aí. Tia, eu terminei. Terminou? Acabou, meu amor. E também dá calor. E também dá calor. Isso aí. Todo mundo já terminou de fazer a data? Eu ainda não. Tá, te espera. Eu já terminei. Tá. Eu já terminei. Tá, te espera. Não se preocupem que a tia espera. Tia, minha linha acabou. Aí segue na linha de baixo. Tia, minha linha acabou. Terminei. Tá bom, princesa. Agora terminei. Agora terminou? Ok. Tia. Oi. Tia. Se quiser, pode apagar as letras de cima. Tá bom, meu amor. Já terminei. Tá bom, princesa. Tchau. Tchau. Posso apagar ou ainda tem alguém copiando? Tá bom, a gente espera. Terminei. Tá bom, princesa. Oi, meu amor. Ah, teu dado. Que legal. Que bonito teu dado. Olha o dedo no nariz. Deu, a tia pode apagar? Ou ainda tem alguém copiando a data? Falem com a tia. Tia. Estou fazendo dia 20 e... Nossa, minha dada. Tá. Essa data aqui que é a última eu consigo fazer. Tá bom, meu amor. A tia tá. Mas pode apagar se quiser. Tia, Tia. 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 Deu? Já vai apagar, tá? Ok? Já pode apagar. Já pode apagar. Ó, agora a gente vai pular uma linha, tá? Então, a gente vai deixar uma linha em branco. E vai escrever isso aqui que a tia vai botar no quadro, ó. O sol. Opa, peraí que a tia tá escrevendo. Sol. Surge Pela E vai embora. Ao, a, noi, te, ser. Estão conseguindo enxergar? Sim? Sim, sim, sim. Qualquer dúvida que vocês tiverem da letra da tia, vocês perguntem, tá? Sim. Sim. Tia, o seu O parece um E. Meu O parece um E? Aqui? Aqui tu diz? Te arruma, peraí. Pode falar quem não falou ainda. Tia! Oi! Pode ir no banheiro? Pode! E... E... Tia, acabei de escrever. Tá bom, meu amor. Acabei. Tia, princesa, oi. Seu U tem mais uma perna? Tia, eu terminei. Meu U tem uma perna, ó. Tem uma perninha. Tem que ficar aqui, Tia. Tem que ficar aqui, Tia. Mas é pra repetir? Sim, tem que botar a perninha no U. Tia, eu vou ficar na perninha, mas eu não quero, tá? Tá. Tá. Tia, tia. 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 Obrigado. E do N parece um C. Do O? Aqui embaixo? Não. Aqui? E ela tem que dar espacinho? Do S? Aqui? Do S? Aqui, ó. Aqui tem que dar espaço, ó. A tia vai botar o sesquinho, ó. Onde é que tem que dar espaço? Espaço, espaço. Espaço. Meu amor. Onde é que... Onde é que tu tá falando, princesa? Meu amor, olha só. Tu tá mostrando pra tia, só que a tia não tá vendo. Então, a tia vai apontando pra ti, tá? Ah, aqui é um B. Ó, aqui é um E, um M. O que? A Isa não tá conseguindo conectar. Quem? A Isa não tá... Não tá conseguindo conectar? A internet tá ruim? Aqui é o O. Tá. Tia. Oi. Tenta arrumar esse O. Oi, meu amor, tu não entendi o que tu falou. Tenta arrumar esse O. Qual O, minha princesa? Esse aqui? Na verdade, não é o E. Deu. Tia, eu já terminei. Tá bom, princesa. Alguém tá com o microfone ligado? Desliguem o microfone. Oi tia Oi Já terminei Já terminou? Tá, agora a tia vai contar uma história pra vocês Quando todo mundo terminar Oi tia, terminei Tá, meu amor Tia Oi O problema é que a gente não percebe Se a gente precisa separar muito Ou separar pouco Aqui nas letras Aqui ó, onde tá em vermelho A gente tem que separar Essas letras todas Aqui tem que estar juntinhas Aí aqui tem que dar um espaço Não, dá um espacinho Só pra saber que elas têm que ficar separadinhas Que elas estão separadinhas Tá, meu amor Alguém tá falando comigo Que eu não tô escutando que tá muito baixinho Eu já sei o que é 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 Tá, por Do S e do O Onde é esse O? É Aqui? Aqui? Aqui é S, O e L Aqui? Terminei A tia não tá escutando, tá muito baixo A tia não tá conseguindo escutar Oi? É pro outro lado Pro outro lado Aqui? Aqui? Mais em cima Mais em cima Aqui é o O É o O É um O É um o Quem ainda não terminou de copiar, levanta o dedinho só para a tia ver. Tá, a Manu. Isa, tu tá conseguindo enxergar todo o quadro com o celular assim, meu amor? Tia, eu não vou tirar a tela. Oi, Arthur. Vamos tirar a tela, tia. Não, não vou tirar, não se preocupe. Terminei. Tá, meu amor. Agora a tia vai contar uma historinha para você. Só vai esperar todo mundo terminar para a gente conseguir prestar atenção. Tô quase terminando. Tá, meu amor. Terminei, tia. Tá, princesa. Obrigada. 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 Vou esperar mais um pouquinho então. Aí eu vou contar a história. E eu preciso que vocês prestem bem atenção, porque depois eu vou pedir pra vocês fazerem uma coisa, tá. Tá bom, então. A história é muito legal. E a Yara, já terminou de copiar? Não, não, não tem problema, pode copiar. A história é muito legal. 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 Não, a tia não tá falando, a tia tá esperando a Yara terminar de copiar pra poder ler a historinha. Tá bem, desculpa. Capaz, meu amor. Eu pensei que tu tá falando. Não, a tia não tá falando ainda. Desculpa. Desculpa. E a tia não tá falando, meu amor. E Yara, onde é que a senhorita tá? Em qual das linhas? E aí? 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 Ah, que lindo. Eu tenho uma gata chamada Phoebe. Muito lindo os teus bichinhos. Tia, olha o meu gatinho. Eu vi o teu gatinho. Ele estava aí no teu colo. Muito lindo esse gato. Qual é o nome dele? É dela. Ah, é dela. Desculpa. Qual é o nome dela? Laura. Laura? Que linda, Laura. Minha, minha. Bem pequenininha. É, minha. Minha ainda. Oi. Oi. Ela está na rua. Oi? Encontrou ela na rua. Encontrou ela na rua? Ela estava abandonada e eu peguei ela para mim. Isso aí. Olha, eu e minha mãe, gente, sempre quando a gente vê um gato na rua, a gente não pode ver que a gente pega. É? Gosta muito de gato? Eu tenho um gato em casa. Eu tenho um gato em casa. Eu tenho um gato em casa. Porque um antes morreu. Ah, tadinha. Estou vendo a tua gata. Qual é o nome da tua gata? Polly. Polly? Que linda a tua gata. Eu tenho quatro meses, e depois eu vou pegar a outra. Ah, que legal. Pessoal, deixa a tia fazer uma pergunta. A tia pode começar a contar a história? Eu não terminei, mas estou quase terminando. Tá, a tia vai esperar mais um pouquinho então, Yara. Tia, eu vou ter que pular de folha. Tá, meu amor. Lama de folha, na verdade, não. Ih, eu só tenho animais. Eu tenho. Eu tenho duas gatas e um cachorro. Eu tenho sete gatos. Nossa, um monte de gato. Tia, eu tenho um calopsita. Uma calopsita? Ah, é legal. Calopsita. E a tua calopsita tem nome? Tem, Maria, João e Leão, uma da minha mãe. Ah, que legal. E a calopsita canta? Canta, só que não canta muito lá em casa. Não canta muito? Envergonhada? Só o Leão canta, que é o mais quietinho. Ele canta. A gente tem uma mordedora, temos um brigão e temos um quietinho. E aí, tem cachorro. Ah, tem cachorro também? Tinha dois. Só que eu vou ter. Só que eu vou ter. Iara, terminou? Tia. Oi. Sabia que eu vou ter o Maninho e hoje estou muito feliz porque eu vou ver o tração dele. Ah, que legal. Vai ter o Maninho. Vai ver o Maninho. Então, não sei. Amiga minha, elas já sabem isso. Ah, que legal. E o Maninho já tem nome? Benjamin. Ah, que lindo o nome do Maninho. Foi tu que escolheu? Não, foi a mãe. Foi a mãe. Eu já estou até pensando quando eu nascer. Quando eu estiver brava, eu vou dizer assim. Benjamin, me dá um beijo. Ah, isso aí. Isso aí. Que legal, Maninho. Fiquei muito feliz quando eu soube isso. Na real, eu nem acreditei. Eu insisti para minha mãe dizer que ela estava grávida. Eu queria contar para mim no aniversário da minha avó, mas... Ah, então tu queria o Maninho? É, eu queria muito. Faz muito tempo e consegui, né? Ah, que legal. Que legal. Agora a barriga da minha mãe já está crescendo, né? É. Já está grandinha. Já está grandinha? Que legal. Eu nem já sou. Pode ser. Não, não, menino. Porque quando eu nasci, o médico disse que eu era menina. O médico disse que tu era um menino? É, um menino. Ah, eu não sei. E qual era o teu nome? Sei lá, não me lembro. Não sabes? Não sabes o nome que a mãe ia botar em ti? Tia, eu tenho uma dinda. Seu nome é negado? É, que legal. Eu tenho um irmãozinho. Ô, professora. Ô. Eu tenho um irmãozinho. Esse é teu irmãozinho? Qual é o nome do teu irmãozinho, Matheus? Matheus. 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 Tia. Ô. Vai no banheiro. Pode. Vai no banheiro que aí a gente começa a contar a historinha. Aí a Yara espera um pouquinho pra terminar de copiar. E bonito o Matheus. Muito lindo ele, Yara. Não, Yara, não. Ariela, desculpa. Tia. Ô. Eu tenho um irmão de 24 anos que tem uma meninazinha chegada. Tu já é tia? Tia e dinda. Ah, que legal. Muito legal. Ela tem tia, mas o nome dela é Alice. É Alice. Só um pouquinho que deu cruzamento de conversa. Sim. Oi. Eu terminei. Terminou? Tá bom. Agora a tia vai esperar a colega voltar pra contar a história. E você tem que prestar muita atenção, porque depois eu vou pedir uma coisa muito difícil pra você. Muito difícil. Então tem que prestar muita atenção. A idade do meu irmão é 24 anos e a da minha filhada é 24 também. Mas ela é mais velha. A Natália. Ah, que legal. O nome da minha filhada é Natália. O nome da minha filhada é Alice. E o nome do meu irmão e o nome da minha filhada é Alice. Que lindo. Já chegou? Então, prestem atenção que a tia vai contar uma história. Tá? Então tem que prestar muita atenção. E eu tenho uma... Eu sou a tia? Eu tenho uma... Eu tenho uma sobrinha com dois anos. E a tia tem uma sobrinha com dois anos, Manu. Acho que alguém caiu. Ó, a tia vai começar então a história, tá? Prestem atenção. O nome da história é a lua e o sol. O sol teve um sonho, um belo sonho, onde brincava incessantemente com a lua. Ele não a conhecia pessoalmente, mas seu desejo de conhecê-la e de brincar com ela era tão imenso que o sonho pareceu real. Ela contava seu sonho para uma bela nuvem que passava por ele. Sabe, nuvem? Em meu sonho, a lua era super carinhosa e brincalhona. Como foi bom sonhar com ela, brincar, ouvir suas histórias e saber como é a sua vida noturna lá no céu. Aí a nuvem. Que sonho mais maluco? O sol. A lua também quis saber como é a vida na terra. Durante o dia. Falei tudinho. Falei das crianças que vão para a escola, das que vão para a praça brincar, das que vão para a praia brincar com as ondas do mar. E ela achou tudo muito mágico. Aí a nuvem. Não, a lua ainda. O sol ainda. Perguntou para a lua. E como é a vida na terra durante a noite? Falou sim. Ela disse que é tranquila, que só vê crianças no início da noite, pois elas logo vão dormir. Ela falou que a noite é calma e que não acontece tantas coisas como no dia. Mas ela disse que era muito feliz assim. Gostava da tranquilidade. E vocês brincaram de quê? Brincamos de adivinhações, de pega-pega... O dia todo na praia, até de noite. É? Agora a gente já conversa, só um pouquinho. Brincamos de adivinhações, de pega-pega... Minha brincadeira favorita. De amarelinha... E de esconde-esconde. Brincadeira favorita da lua. E esse sonho foi longo, não é? Esse sonho durou uma noite inteirinha pra mim. Nossa, foi tempo demais. Mas eu estou feliz, muito feliz. Conheci a lua. Sonho, eu sei. Mas pra mim, foi mais que real. Seria bem bom que a lua também tivesse sonhado com você, não é? Ah, como seria? Aquela nuvenzinha saiu voando pelo céu, após conversar com o sol. Já estava anoitecendo, o sol se pondo e a lua surgindo, radiante no céu. A lua, ao ver a nuvenzinha, chamou. Ei, nuvem, vem aqui. Quero te contar um belo sonho que tive. Qual, amiga lua? Sonhei com o sol. Ele era tão alegre e brilhante e a nuvem o interrompeu. Não precisa continuar. O sol já me contou tudo. Mas como? Ele também sonhou com você e disse que foi o melhor sonho da vida dele. Quanta coincidência! Também foi o melhor sonho. Ah, brincamos tanto! Às vezes, os sonhos são tão reais que até parece que realmente aconteceu. Como eu queria que acontecesse novamente este sonho? Enquanto eles conversavam, o sol já estava dormindo e sonhando, sonhando. Adivinhem com quem? Com quem será que vocês acham que o sol estava sonhando? A lua. Com a lua. Com a lua. Com a lua. Lua. Ela não estava conseguindo ativar o áudio. Não estava conseguindo ativar o áudio? Então, gostaram da história? Sim. Amou? Sim. O Caíque falou pra nós? Amém muito. Amou muito? Que foi brincar um dia na praia e ficou até a hora da lua para a lua? Amém. É. Que legal. Eu fiz uma amiguinha na praia e minha mãe botou o número dela. Como é que é, meu amor? Eu fiz uma amiguinha na praia e minha mãe botou o número dela. Ah, que legal. Então, vocês estão acostumados a brincar na praia que nem o sol contou pra lua? Ó, agora eu quero pedir uma coisa pra você. A tia contou toda a história. A tia mostrou algum desenho pra vocês? Não. Não, né? A história, ela não tem desenho. Não tem. A história não tem desenho. Então, eu quero que vocês peguem ou o caderno de ciências ou uma folha de ofício e façam um desenho bem bonito sobre a história. Tem caderno? Pode ser. Mas tem que ser bem bonito, bem colorido sobre a historinha que a gente ouviu agora do sol e da lua. Tia, eu não lembro do começo. Pode, pode fazer depois. Não lembra do começo? A tia lê o começo. O sol teve um sonho. Um belo sonho onde brincava incessantemente com a lua. Ele não a conhecia pessoalmente, mas seu desejo de conhecê-la e de brincar com ela era tão imenso que o sonho acabou parecendo real. Aí ela conta pra nuvem como é que foi o sonho. Oi, Ara. A lua é redonda ou é magra? Vocês podem desenhar do jeito que vocês quiserem. Como é que vocês acham que a lua era quando encontrou o sol? Eu vou fazer magra. Vou pra fazer o sol também. Também. Tá bom. Podem fazer a lua como vocês quiserem. Eu não tenho conseguido desenhar a lua. Não tá? Não. Tu pode fazer a lua redonda ou ela pequenininha. Ela pequenininha, ela parece uma banana quase, né? A gente faz um C grandão e outro C. Ou então a gente desenha ela redonda. E aí faz um... Um circulozinhos assim, ó. Que nem um biscoito. Oi, Manu. Quer perguntar alguma coisa, meu amor? Que não tem um biscoito? Tia? Oi. Pode pintar? Deve. Bem colorido, bem bonito. Tia? 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 E aí Depois eu quero ver o desenho, hein? Tia, a gente vai ter que fazer uma lua? Vocês vão desenhar o que vocês quiserem, que tenha relação, que fale sobre a historinha que a gente ouviu. Ó, então tem o sol, tem a lua, tem a nuvem, tem o sol... Eu estou fazendo um sol sonho. Tá, tem a lua contando como é... tem o sol contando para a lua como é que é a vida durante o dia. Tem a lua contando para o sol como é que é a noite. Oi, tia. Oi. Já está terminando. Já está terminando. Mas, tia... Oi, Yara. Olha, como eu sei que eu estou fora, eu já terminei o negócio. Oi, meu amor. Eu estou fora, eu terminei. Tá, só um pouquinho. Tia, eu estou mais terminando. Agora a tia conta para ti. Como é que... só um pouquinho. Eu terminei. Tá, só um minuto. Yara, o que que tu perguntou? Já que a lua é de rocha, eu farei cinza. Tá bom. Ariella, quer mostrar o desenho? Sim. Então, deixa eu ver, dona Ariella. Chega mais pertinho para eu te conseguir enxergar. Ah, que bonito ficou teu desenho. Tem que colorir, né, Ariella? Deixar colorido, bonito. Tá, 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 tá. Tem canetinha. Tudo bem. Agora a mocinha com colinha para o lado, que a tia ainda não lembrou o nome. Que tá de blusinha branca. Tia, clica na descrição do que você está falando, que aí você vai conseguir ver o nome. É, mas não tá o nome dela, tá o nome Cauã. A mocinha do Cauã Duarte. Qual é o nome? Que a tia não lembra. É Marina. Marina. Então, me mostra, minha linda, o teu desenho. Como é que ficou? Eu queria colorir. Ah, que lindo. Ficou o sol e a nuvem. Ah, ficou muito lindo. Aí depois ficou a hora em casa. E aí mostra pra tia na próxima aula. Ah, você tá com canetinha aí? Ah, então tá bom. A Manu me pediu pra contar o final da história, Manu. Manu, o final da história... Será que é o final da história? O final da história, a lua tá contando pra nuvem, que sonhou com o sol. E o sol tá indo dormir, sonhar de novo com a lua. Tia, terminei tudo. Terminou tudo. Deixa eu ver. Tia, terminei. Ah, chega mais certinho pra tia ver melhor. Ah, que lindo. Muito lindo. Agora tem que pintar a tua lua. Yara, teu desenho ficou muito legal também. Manu, eu já tô pintada. Não, não. É pra Ana Clara que a gente já falou que a lua. Oi, Manu. Acabei de pintar. Acabou de pintar. Tia, olha aqui meu desenho. O sol e a lua. Ah, que lindo ficou. O sol e a lua. Eu vi, meu amor. Muito lindo o seu desenho. Tia. Ana Clara. Só tem que de pintar, né, Ana? É, eu vou pintar agora. Ficou muito lindo. Quando pintar vai ficar mais lindo ainda. Tia, eu deixei a lua branca e a nuvem branca porque eu não tenho cor. Tá bom. Quem mais que terminou que falou? Eu. Deixa eu ver teu desenho. Ai, que bonito teu desenho. Ficou muito lindo teu desenho. Adorei. Pode? Ai, que bonito teu lápis do Mickey. Muito lindo. Adorei. Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês enquanto vocês estão. Também tem? Ah, que legal. Sim, eu terminei. Terminou? Deixa eu ver teu desenho. Já terminei. Mais pertinho, Kaique. Ah, que bonito. Ficou muito lindo. Estou fazendo um pênis. Muito lindo esse pênis. E o teu, Manu? Deixa eu ver. Ah, vou botar aqui e eu na frente. Tá bom. Tá bom. Ah, tu fez toda a história. O sol dormindo, conversando com a nuvem. Mas essa que a gente não entendeu. Essa aqui é lendo e contando a história dela, a lua, o sol. Ah, muito legal ficou. Ah, muito legal ficou. Ah, muito lindo. Então, ótimo. Oi, deixa eu ver então. Ah, olha que legal ficou pintado. Sim. Oi, meu amor. Oi, meu amor. A minha régua é difícil de quebrar porque ela é do abado. Ah, ela é de silicone. É, legal. Deixa eu perguntar uma coisa pra você. Olha, vocês já me contaram, né, que o sol muda de posição, né? E quando a gente tá caminhando no sol e tem aquela coisa escura que parece a gente lá no chão. Vocês sabem qual é o nome? Sombra. Sombra. A sombra. A sombra. Sombra. A sombra é quando o sol bate na... Gente. Na gente. Gente. Isso aí. E me diz uma coisa, a nossa sombra muda de posição? Meatro. Eu não tenho medo de dizer que eu não tenho que falar. A gente anda. Sim. Só quando a gente anda? Só quando a gente tá numa casa com uma luz de lâmpada. Hum. E se o sol muda de posição, a nossa sombra também não tem que mudar? Não. Sim. Porque o sol vai... Só parece o nosso corpo de sombra. Como é que é, Yara? Só parece o corpo de sombra. Parece o corpo... E a minha sombra tá na frente. Outro dia, ela tá atrás. Isso aí. Isso aí. Então, quando o sol muda de posição, a nossa sombra muda de posição, tá? Vocês são muito inteligentes. Isso aí. Muito legal. Como é que é, Kaique? Que a tia não estouro? Eu vou andar e mexer. Oi? Eu vou andar e mexer. Ah, ela anda e mexe. Isso aí. Oi, meu amor. Oi, Camille. Oi, tia. Ah, que lindo o teu desenho. Muito lindo. Adorei. Perfeito. Oi, princesa. Eu acho que não sei dar aula. Por que, meu amor? Eu tô com 5%. Tá com 5%? Agora a aula já vai acabar. Sim. Que lindo. Adorei. São Lu e a nuvem. Vocês são ótimos desenhistas. Adorei. Gente, olha só. Escutem a tia. Agora vocês vão ir pro recreio, tá? Aí vocês vão pro recreio e vão voltar às 13h30. Deixa eu ver com quem. Eu acho que é com a tia Ana. Terminei. Terminou? Deixa eu ver antes da gente sair. Mais pra baixo, meu amor, pra tia ver. Ah, que bonita a tua lua. Tua lua sorridente. Oi. Gente, eu também vou ter uma lua. Ah, ficou lindo o teu desenho. Isso aí. Parabéns. Tô apaixonada por você. Oi, tia. Oi. Oi, princesa. Olha o meu. Deixa eu ver. 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 Ah, que lindo o teu desenho. A lua falando. Aham. Aham. Ficou muito lindo. Parabéns. Então, meus amores, a gente se vê de novo quarta-feira que vem. Tchau. Termina o teu desenho depois que a aula terminar, detalhezinha, e aí semana que vem eu mostro pra ti. Pode ser? Pode ser? Ai, que lindo. Eu adorei, Lívia. Eu tenho o sol dormindo. Oi, tia. Oi. Tia. Tia. Eu vi o Miguel. Oi, Miguel. Agora, ó. Obrigada.